Hoje é dia de São Patrício, uma festa religiosa que tem a cerveja como centro da comemoração. Dia 17 de março se comemora no mundo inteiro a festa de São Patrick, ou São Patrício, que é o padroeiro da Irlanda. E aqui em Buenos Aires também, essa festa é celebrada no país inteiro por uma festa com mais de duas mil pessoas. Estamos aqui tomando cerveja e comemorando São Patrício. Por que será que em Buenos Aires tem tanta gente comemorando esse santo? Você vai ficar sabendo nesse vídeo. O dia de São Patrício é celebrado com fervor aqui na Argentina. Isso acontece porque o país tem a quinta maior comunidade irlandesa fora da Irlanda, em parte devido à imigração irlandesa do início do século XIX. A data relembra a morte de São Patrício, também conhecido como São Patrick. Ele fazia seus milagres, curava as pessoas sempre com um trevo nas mãos. E até hoje a figura do santo é relacionada à boa sorte, provavelmente por causa disso. E também ele é o padroeiro da Irlanda. Na festa para mais de duas mil pessoas que aconteceu no hipódromo de Palermo, dentro de uma tradicional fábrica de cerveja artesanal, a Rabieta, que inclusive tem como um dos sócios um descendente de irlandeses. Há um monte de irlandeses aqui, igual, em Buenos Aires. Esse é o número irlandês de cá, lá. Perdão, mas eu me lembro que, aparte de aqui, eu também sou de Irlanda. Não, não sou de Irlanda, mas meus amigos são sempre. Eu me lembro que é a quinta comunidade mais grande de Irlanda fora da Irlanda. Eles vinham todos mais ou menos em 1880. Muitos clientes usavam o verde, a cor da Irlanda. Mas eu posso dizer que na Argentina a cerveza é uma das melhores de Sudamérica. Um canal de YouTube local, o Blender, estava cobrindo a festa também e quis me fazer uma entrevista. Eu recomendo que você siga esse canal, porque é super divertido e informativo. Comente aqui, por favor, se você já comemorou o dia de São Patrick. E essa é a onda de Buenos Aires. Sempre tem uma coisa legal para fazer. Essa você não sabia, né? A comemoração de São Patrício, todo 17 de março, quando você vier para cá. Não é só na capital, não. Em várias províncias tem shows, shows ao vivo, celebração. É super legal, super legal mesmo. Gostou? Então dá um like, um beijo. Até a próxima.